Na porta do meu camarim Riu pra mim Olhar sensual toda assim Carmesim Deslizando a pele setim Que jasmin Farriscando o meu estupim Esmutim É a chama É o fogo É o rubi A idade do bobo Ou do ardequim A trama do jogo Frenesi Pro ego sorrir É a fama É o outro É o artigo A febre do poço Exordiu O sangue mais novo Poderoso Infantil Pesando Depois Depois que um olhar Tranquil Veio a fim É a chama É o fogo É o fogo É o rabo A idade do novo Ou do ardequim A trama do jogo frenesi Pro ego sorrir É a fama, é o boto, é o ardil A febre do moço esgordil O sangue mais novo, poderoso, infantil Pisando no meu mocassim, diz enfim Agora és meu mandarim, querubim Pediu logo um samba em Berlim e um gin Depois com o olhar trampolim Veio a fim Música 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 Música